Cada vez mais associações de moradores se mobilizam para investir em câmeras de segurança nos bairros de Ribeirão. Pontapé inicial foi na CIT, um exemplo seguido por outras regiões da cidade e que tem ajudado a polícia a prender os bandidos. A CIT Ribeirão é o primeiro bairro do município monitorado 24 horas com aproximadamente 200 câmeras. Elas possuem um sistema inteligente que lê a placa dos veículos e isso já ajudou em muitos casos suspeitos. Os moradores têm acesso às imagens pelo celular, sem contar o programa Vizinhança Solidária, integrado com a polícia militar. Tudo isso fez com que o índice de criminalidade caísse quase 100%. Nós temos ocorrências que caíram mais de 95%. Então o resultado é tangível, é percebido, é sentido e com isso os moradores se envolvem muito com o tema da segurança, se envolvem muito com a integração da polícia militar. A alma do projeto é que nós sejamos a extensão da polícia, que sejamos o olho da polícia militar contribuindo com a segurança pública. Um exemplo que reafirma a importância de câmeras de segurança nos bairros é o assalto que aconteceu aqui no Jardim Roberto Benedetti, graças ao monitoramento que um bandido foi pego pela polícia duas horas depois de levar o celular de uma diarista que chegava para trabalhar. Ainda assustada, ela não quis mostrar o rosto. Não era nem sete horas da manhã quando o ladrão abordou em frente a uma das casas em que trabalha. O indivíduo me parou de moto e já veio falando que era um assalto, era um assalto, me deu um empurrão e tomou o celular da minha mão. Quando ele saiu eu falei, moço, não leva meu celular não. Ele falou, vou levar sim e fica pioninho. A polícia, logo que eu chamei, eles já pegaram a imagem, a placa e já pegaram o indivíduo. Com isso eu consegui recuperar meu celular. O bairro também tem câmeras, pega-placa e faz parte do programa Vizinhança Solidária. Para a vice-presidente da Associação de Moradores, uma importante iniciativa que tem auxiliado as famílias na segurança de todos. Temos câmeras em todos os quarteirões aqui do bairro. Normalmente, todas as casas têm a sua própria câmera e tem essas melhores, que são com o pega-placa, que consegue diagnosticar, fazer a verificação do número da placa com mais precisão. São câmeras melhores. Para o especialista em segurança, esse é o caminho, usar da tecnologia para a proteção de um bairro todo. A câmera, hoje em dia, tem uma importância efetiva para o combate ao crime, principalmente em situações onde a cidade ou a população está um pouco carente com a questão da segurança pública. Principalmente com o fator da falta de investimentos que o governo, nos últimos 16 anos, não tem feito com relação à segurança pública, principalmente aumentando o efetivo da polícia militar. Então, as câmeras e as tecnologias que estão embargadas nelas, traz sim uma grande providência para o combate ao crime e reduzindo também os índices de criminalidade em determinados locais. Na contramão de tudo isso, está a situação do monitoramento nos campos elíseos. Na Avenida Saudade, por exemplo, tinha câmeras funcionando que tranquilizavam os comerciantes e moradores. Em 2015, os equipamentos começaram a dar defeito e o município retirou para manutenção. Mas até hoje não foram reinstalados. E olha que o índice de criminalidade no bairro é sempre alto. A parceria da prefeitura com o empresariado privado, que era questão dessas câmeras, estava ajudando de fato a população no local e também com a parceria com a polícia militar. Então, a prefeitura sim deve a todo momento se engajar, principalmente nas questões sociais, principalmente nas questões de segurança pública, para auxiliar cada vez mais a população e trazer ela um benefício para a sociedade. É o conceito de que nós caminhamos para um momento, ou já estamos nesse momento e deverá ser assim, que nós não vamos conseguir contar muito com o Estado para fazer coisas que são de responsabilidade do Estado. Está bem visível. Nós teremos que assumir a nossa parte. Estamos assumindo aqui na CITI uma boa parte desse tema da segurança. É claro que a gente sempre pede à prefeitura municipal a parte dela, no que diz respeito à contribuição da segurança, que é a roçada, poda de árvores, iluminação pública. Então, o poder público, ele deve fazer a parte dele e nós vamos fazendo a nossa. Sobre o caso dos Campos Elíseos, a prefeitura informou que as câmeras foram desinstaladas porque possuíam tecnologia antiga e que, por meio do programa Detecta, serão recolocados aparelhos mais modernos na cidade, incluindo nos Campos Elíseos. Garantiu que o processo licitatório para a compra está previsto para ser iniciado ainda este mês.